Se o senhor tiver contato, tem outro pré-candidato, não sei se é, quinta cataglia pré-candidato à prefeitura, não é isso? Isso. O pessoal perguntou o que eu achava, eu disse que eu não acho nada, mas se ele aceitar um duelo comigo, um desafio esportivo, pode ser boxe, MMA ou jiu-jitsu, o dia que ele determinar, não é isso? Ele subir no ringue pela caridade, pelas crianças pobres de São Paulo, aí eu boto fé nas boas intenções dele. Ali no 7 de setembro, o Bolsonaro, com aquela postura dele, ele estava com a caneta, literalmente, estava com o destino na mão. No 7 de setembro, no famoso 7 de setembro da regada, ele estava com a caneta na mão, ele poderia ter feito toda a diferença, poderia ter colocado o Brasil numa direção ou na outra. A minha avaliação, o regime que teria sido imposto a fórceps, na mão do Bolsonaro e dos generecas, seria um regime extremamente corrupto. Extremamente corrupto. Que não faria em nada retroceder todos os avanços esquerdistas de doutrinação, de estatal, de corrupção, que a gente viu nos últimos 30 anos. Então, fala assim, pô, se ele tivesse peitado, o que ele ia implantar no lugar ia ser uma porcaria gigantesca. gigantesca. Por quê? Porque para você salvar um país, eu te mostro com gráficos, isso eu te mostro escondados. Uma das variáveis principais para um país ficar rico, ser livre e estar bem, é não ser corrupto. Eu mostro o gráfico aqui. É economia institucional. É do Gosnó, Figal Nobel há 40 anos. É economia institucional. Não tem país de esquerda, não tem país de esquerda, que vale a pena ser vagabundo, com corrupção baixa. Não tem país de esquerda com corrupção baixa. Pois é. A primeira coisa que você faz é combater a corrupção. O Chile ficou rico e ele é o país menos corrupto da América do Sul. Não, ele primeiro ficou o país menos corrupto, depois fica rico. O Uruguai, junto com o Chile, é menos corrupto. Também é rico. Mas essa é a crítica de Léo Dias ao senhor, professor. Não adianta combater a corrupção sem tirar os... O senhor concorda que existe uma alta correlação serial, utilizando a expressão de econometria, entre esquerdismo, esquerdista e corrupção. Corrupção leva a esquerdismo e o esquerdismo leva a corrupção. A argumentação de Léo Dias, como é o nome dado no programa de quinta-feira que o senhor tem nos Spaces, que ele estava lá, que ele discorda, ele diz assim, rapaz, a gente não precisa combater corrupção. Faltando. O reais... Como é o negócio? Pautando. Um, dois, três. Pautando. 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 E Léo Dias é famoso aqui. Ele tem uma porra de uma... Ele fala numa rádio, Brado Rádio aqui, que retransmite para 200 rádios do Brasil aí. Ele é dez vezes mais famoso do que eu. O problema dele, que ele conversou com o senhor lá no Pautando, foi exatamente isso. Ele diz assim, a gente não tem como bater corrupção. Bolsonaro economizou dinheiro para dar para o PT. Bolsonaro fez uma moratória, igual a Sarney, desonrou os precatórios de deságio. Não adianta nada você economizar o dinheiro. Você tem que tirar os vagabundos de posições de poder, de fazer lei e de implantar a política pública. Aí ele reduz a corrupção, não é isso? Ele tem que combater o comunista. O comunista é que cria a corrupção. Não é a corrupção que leva o comunista ao poder, não é isso? Não teve essa discussão? Você pode ter a sua opinião, o Léo Dias pode ter a opinião dele, mas para mudar a minha, você tem que me dar evidências empíricas e não só para o cuidado. O senhor disse que 100% de onde tinha esquerda, tinha corrupção, não é isso? É. Não existe governo de esquerda limpo, então tem que tirar o esquerdista do poder, não é reduzir a corrupção. Não adianta botar o corrupto no lugar porque o corrupto aceita dinheiro para deixar o esquerdista lá. Os generais vão bater continência e estender tapete vermelho para a China ficar no lugar. Então não adianta ter corrupto. O certo é prestar, não é isso? Bater é outra coisa, não é? O certo é prestar. Hoje em dia, hoje em dia, bater continência, hoje em dia eu não respeito, hoje em dia eu não respeito nada, nada desse jeito, bater continência e o bastão de comando prussiano, já ouviu falar do bastão de comando prussiano? Sim, senhor. Eu estava num evento, eu estava num evento do exército e apareceu aqueles velhos barrigudos, aquele barrigudinho, sabe? Airbag estufado, a fardinha toda engomadinha, bota de montaria, imagina o Brasil entrando numa guerra, o cara está de bota de montaria. Bolsonaro é cavalaria, porra. Mas Bolsonaro não é cavalaria também? Não. Caramba, de Bolsonaro é cavalaria. É artilharia. Ah, não é cavalaria não? Não, artilharia. E aí apareceu o cara, sem brincadeira, tinha um consolo, sabe, um consolo, embaixo do braço. O que é aquilo lá? O cara está, não, ele é garoto propaganda da Angélica Hulk, vai fazer propaganda de consolo, vai vender sex shopping agora? O que é isso? Não, isso daí é um bastão de comando prussiano. Pra quê? Quando você tem a guerra, o general tira o bastão e fala, cavalaria, avançar, porque com a espada pode machucar alguém. Uma espada, bastão de comando, vocês estão loucos, meu. Imagina, cara. Quando o senhor mencionou a história do seu tio, quando o senhor mencionou a história do seu tio, de que existia ataque de cavalaria, de cavalo contra tanque, isso é tão emocionante. Isso é um negócio que mexe tanto com o imaginário coletivo. Tem uma cena dessa em Rambo 3, o senhor lembra do Rambo 3? É lógico que aquilo é fantasia, é lógico que aquilo é fantasia, mas não existe registro de que tenha acontecido isso no Afeganistão, porque lá não tem floresta pra você se esconder. Mas no Rambo 3 tem uma cena que o Rambo ataca um T-74 com um cavalo, ele mata o cara, o cara não fecha a escotilha, ele mete o... Como é que chama? A granada lá dentro, mata os caras, entra e toma o tanque, né? Isso é uma coisa que existe tanto no imaginário coletivo que já foi descrito em filme, né? Faz uma gentileza, quem estiver acompanhando, cancela esse Fred, cancela esses caras aqui, meu. Você é pessoal que fala muito aqui, sabe? Você não é bem-vindo, não, viu, meu? Vai passar, vai procurar. Vai procurar o cara que você acha que é teu pai, tá bom? Ei, professor, o senhor acha que Bolsonaro vai ser preso? Vai procurando esses caras daqui, viu? Vai tirando esses babacas aí. Ei, professor, qual a probabilidade o senhor daria para Bolsonaro ser preso? Ele, na prática, já está em prisão domiciliar, né? É. Já está em prisão domiciliar. 100% monitorado, 100% monitorado, sem passaporte, não é isso? Proibido de encontrar com advogados aliados, né? Na prática, já é uma prisão. Qual a diferença disso para uma prisão domiciliar? A decretação. Estou contando. Não, estou falando prisão mesmo. Prisão como o Lula ficou. Vendo que você era uma prisão de cinco estrelas. Vai ser preso? Ele não vai. Ele não vai para a prisão como o Felipe Martins. O Felipe Martins está na cadeia. Ele vai para a cadeia como o Lula? Vai, 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 vai. Ele vai. Eu acho que ele vai... Agora é detalhe, né? Eu, por exemplo, acreditava que o Alexandre de Moraes colocaria ele antes na prisão cadeia-cadeia. Mas ele segurou por quê? Na minha opinião. Ele deixou vazar a conversa do Braga Neto. Porque antes, os outros generais não estavam querendo prender um general. Quando eles viram o que o Braga Neto fez, que é botar a militância bolsonarista, os olhos verdes, que também tem muita gente do Exército para atacar o general que não queria fazer o golpe. E a família vai para cima da esposa e dos filhos. O segundo vazou, né? Eu não sei se aconteceu. Eu estou falando isso, eu não sei, simplesmente por uma questão jurídica. Eu realmente não sei se foi isso mesmo. Isso é o que passou na mídia. Depois que isso saiu na mídia, que o general Braga Neto xingou, falou para os coronéis se rebelarem, foi para cima dos filhos e das esposas, dos próprios colegas, aí falaram, não, esse daí pode ir para a cadeia, o outro também pode ir, o outro também pode ir. Então a gente vai ter general sendo preso também. A maioria dos bolsonaristas que eu tenho contato, inclusive os caras que são deputados e tal, que trabalham em gabinete de deputado, essa última aparição minha, quando eu fui para a Satuba e tal, apareceu gente de gabinete de uns três deputados do Bolsonaro. Eles dizem que acreditam que o Bolsonaro não foi preso, que o PT tem medo de uma paralisação geral, que essa já seria a resposta, que os caminhoneiros, os fazendeiros iam paralisar a porra toda. Eu digo, rapaz, é o que o PT mais quer do mundo. Ele ia tomar legalmente seu caminhão, sua fazenda e botar você na cadeia como terrorista, se tiver paralisação geral. Vamos ser pragmáticos. Eu estava lá desde 2017. Eu fui um dos primeiros a chegar com o Bolsonaro. Março de 2017, abril de 2017. Não tinha ninguém. Tanto é que quando a gente vai para o Japão, em 18, janeiro de 18, eu, meu irmão, o Nix Lorenzoni, os três filhos mais velhos do Bolsonaro, não era o Bolsonaro. Esse era o time, cara. O Bibiano chegou muito tempo depois. O Paulo Guedes só, meu, quase no final do... quase no meio do ano de 2018, que ele realmente embarca no time. Então, assim, veja. Quem estava lá? Por que ele é eleito? Ele é eleito porque tinha monarquista. Ele tinha monarquista apoiando ele. Ele tinha os milicos apoiando dele. Não só os milicos. Tinha a família dos militares. Então, tinha monarquista, militar, a bancada da bala, que é o CAC. Tinha policial. Tinha agronegócio. Tinha empresários. Tinha o pessoal do mercado financeiro. Você tinha o pessoal da Zoneiro, o pessoal mais jovem, brincalhão, brincando, que fala tal, estava lá também. Movimento evangélico, mas não em peso. Silas Malafaia, naquela época, não estava apoiando. No começo de 17, não apoiava o Bolsonaro. Não apoiava. E não tinha muito velho. Tinha um pessoal mais velho da intervenção militar. O que aconteceu ao longo do tempo? Todos os grupos, caminhoneiros, como você falou, tinha caminhoneiro. Todos esses caras que estavam do lado dele foram se afastando. Quem faz movimento, desculpa, quem faz revoluções, quem muda um país, muda a direção da história, não é velho. Cara de 70 anos, não tem capacidade de ação. Ele pode ajudar, colaborar, pode entrar nas redes sociais, fazer barulho, mas ele não faz nada. Vai lá para a Paulista lá. O que você viu na Paulista? Você viu o evangélico, o que eu vi? Velho e evangélico. Tinha evangélico novo? Tinha. Toda a liturgia. Ali foi uma liturgia na Paulista. Ah, esqueci. Antes, tinha o pessoal contra a corrupção, muita gente. O movimento todo começou. O Bolsonaro, ele era menor do que o movimento contra a corrupção. Se o Sérgio Moro fosse candidato, fácil, todo mundo entrava atrás do Sérgio Moro. Ele também teria sido um equívoco. Mas o movimento contra a corrupção era um dos mais fortes. Acabou também. E o pessoal da intervenção militar, os civis que achavam, acabou também. O que sobrou? O que não tinha antes. Tinha evangélico antes? Tinha o pessoal que acreditava em religião. Não os pastores. Os pastores não estavam lá na campanha de 17 e 18. Não estavam lá. Agora estão. E a liturgia, foi quase uma cerimônia evangélica pentecostal ali em cima. As pessoas que subiram para falar em cima do caminhão de som, só o Bolsonaro e o Valdemar não são evangélicos. Só os dois. Todos os outros que falaram são evangélicos. E velho. Então, assim, eu acho que o movimento evangélico é muito importante. É o único que eu já falei aqui, em outros vai entrar o próprio sem filtro, que consegue disputar com o PT o mesmo grupo social. E os velhos. Se você tirar os evangélicos, os evangélicos, você vê, o Bolsonaro já quer rifar o Nicolas. Ele já quer pegar o Nicolas. Ele não queria deixar o Nicolas subir. Só que o Nicolas é filho de pastor e neto de pastor. E o Silas falou, o Nicolas vai subir porque eu que estou organizando, eu estou pagando, ele vai subir aqui, no caminhão. se os evangélicos saírem, o que vai sobrar de bolsonarismo mesmo? Sem evangélicos. Se ele romper com os evangélicos. Como rompeu? CAC, por exemplo. CAC hoje não apoia mais Bolsonaro. Caminhoneiro hoje... O pessoal do 4-2. O pessoal do 4-2. O pessoal do 4-2 que quer golpe militar. O produtor rural que acha que Bolsonaro quer armar ele. O pessoal do golpe militar. Não está mais. Saiu todo mundo. Está todo mundo... Óbvio. Fala assim, mas está apoiando o PT? Não. Eles estão esperando e vendem. Mas não vai mais. Eles não vão mais seguir esse líder. Veja, uma coisa é você contra a parede tem que escolher você come um prato de cocô de cachorro ou um prato de cocô de vaca. Põe a arma na cabeça da tua filha e fala qual você vai comer? Cocô de vaca. Agora, se você tiver meia capacidade você vai embora. Você não fica lá para discutir. Entre Lula entre Lula e Bolsonaro é Bitcoin, não é isso? Entre Lula e Bolsonaro meu irmão é que esse investimento aí está foda, né? Então veja, Lula e Bolsonaro e uma eleição e uma eleição de, como é que chama, altamente questionável, né? Veja, vamos lá. Liderar, uma coisa assim, o que você prefere é uma coisa. Outra coisa é você vai sair à rua, vai lutar, você vai discutir com a tua família. Toma tiro, arriscar a vida. Você vai discutir com a tua família, você vai arriscar perder seu emprego, arriscar perder negócio por causa do Bolsonaro. Hoje ninguém vai fazer isso, cara. Só velho e, meu, movimento evangélico que está debaixo do Bolsonaro. Professor, eu costumo dizer que a economia pode ser resumida em uma palavra, escassez. Não é isso? O resumo da economia? É, é verdade. É como lidar com a escassez. E a política, ela pode ser resumida em uma palavra. Buscar a maior satisfação possível ou a menor dor com recursos limitados. Como você alocar recursos limitados. É escassez. E a política é resumida em uma palavra. É reciprocidade. Lula, todos os que seguraram de Lula, não tem ninguém que segurou a de Lula que não esteja rico e livre hoje melhor do que estava há cinco anos atrás. Não é isso? Ele colocou Lewandowski na posição que Lewandowski está porque ele nunca voltou contra Lula. É isso. Bolsonaro fez o oposto do que ele prometeu fazer. E todas as pessoas que levaram Bolsonaro lá, o cara deu as costas. Lula nunca deu as costas a ninguém que colocou ele lá. Quem não tem palavra, quem não tem palavra pode ser líder. Mesmo que ele... É isso. Eu acho que o aperto de mão, honrar o aperto de mão, é fundamental para qualquer lugar. Você tem credibilidade, você faz negócio, você faz uma troca, você mora em... Porque existe credibilidade. O cara do meu lado não vai entrar na minha casa, não vai entrar na casa do cara. Se ele precisar de ajuda, eu vou socorrer, ele vai me socorrer. Isso é padrão. Honra e credibilidade. Para você ter uma sociedade que precisa ter algum grau de confiança e honradez em volta. Pelo conceito aristotélico, a definição de política mais nobre das atividades humanas não é esse, é buscar o bem comum das famílias que estão contigo. É das famílias que estão contigo. Das famílias que estão contigo já não é bem comum. Isso já foi... Eu não quero... Desculpa, cara. Desculpa. Então vamos deixar bem claro uma coisa. Eu não me expressei bem. Eu não quero... Eu não quero salvar as famílias dos errados. Eu não quero salvar a família dos errados. Eu não quero ajudar... Rapaz, eu estava... Eu tenho que colocar aqui para carregar que a bateria já está baixa. Eu não quero salvar a família dos errados. O povo brasileiro tem um monte de gente ruim. Um monte de... O cara, meu, família de narcotraficante, família de fiscal corrupto, família de bandido, família de tudo quanto tem gente errada. Eu quero o quê? Constituir um território, uma nação, um espaço onde eu, meus filhos, meus netos, meus bisnetos possamos viver em harmonia, buscar nossa felicidade em conjunto com pessoas que têm os meus valores. Eu também. todos querem isso. Até os comunistas querem isso. A questão é que ele quer isso através da força. E o senhor quer isso através da voluntariedade. Não, ele quer um lugar onde ele possa ter os escravos dele, como a Coreia do Norte, como Cuba. Ele quer onde a família dele, os valores dele possam ser impostos. Ali a fazenda de escravos dele. O senhor está violando a liberdade dele ter escravos. Só que é isso. Cada um faz isso através de um caminho. O meu caminho é colocar meu patrimônio nas nuvens e ver para onde é que eu vou. Para onde é que eu vou nesse mundo aí. Professor, o pessoal está dizendo aqui nos comentários que o senhor é pré-candidato a prefeito de São Paulo. É isso mesmo? Sou. Sou pré-candidato a prefeito de São Paulo. Rapaz, se o senhor puder, se o senhor tiver contato, tem outro pré-candidato, não sei se é, quinta cataglia, pré-candidato à prefeitura, não é isso? Isso. O pessoal perguntou o que eu achava. Eu disse que eu não acho nada. Mas se ele aceitar um duelo comigo, um desafio esportivo, pode ser boxe, MMA ou jiu-jitsu, o dia que ele determinar, não é isso? E ele subir no ringue, pela caridade, pelas crianças pobres de São Paulo. Aí eu boto fé nas boas intenções dele. Deu bastante curtida. Inclusive, o pessoal está querendo fazer um card, fazer uma série de lutas entre caras que são bitcoineiros. Já tem um card de 12 lutas. Se o senhor quiser se interessar a organizar esse negócio aí, pode intimar ele. Se você tiver alguma conversa com o Kim, liga a minha cá, Kim. Se você se importa com as crianças pobres de São Paulo, por que você não aceitou a luta com o Renato? O Renato é mais leve que você, é menor que você, é mais velho que você, é deficiente. Você está com medo de deficiente, contou a deficiência, rapaz. Várias. Várias. Eu não tenho um olho, eu tenho um, como é que chama? Tenho doença de reumatológica que dá, como é que chama? Invalidez. Se você está fugindo de um inválido, porra, um cara com quase 15 anos mais que você é um inválido, você é covarde, rapaz. Pelas crianças de São Paulo, não é isso? Por quê? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 42. 42 ainda não está tão velho, já começou a cair. Não, porquinhos e poucos, porra. Quem tem 10 anos menos que eu, porra, não? Eu não sei quanto tempo. Eu não sei o que é o MBL. Para mim, o MBL é uma... Para mim, o Kim Kataguiri, ele é um ator. O quê? É um ator contratado pelo MBL, entendeu? O MBL... Mas é isso. Mas se ele realmente amar as crianças, amar, quiser fazer caridade para o São Paulo, uma luta dessa ia arrecadar uma grana lerda. Se ele não topar, é porque ele realmente não tomaria um soco na casa. Eu acho legal a ideia. Eu acho legal a brincadeira. É uma brincadeira legal. Eu vi você também desafiar o Nando Moura. É o próximo. É o próximo que eu vou desafiar. Agora, depois dele lutar com o Chifre. O Chifre tem prioridade, não é isso? Sabe quem é o Chifre? É um cara que, inclusive, ele teve prejuízo financeiro. Nando Moura deu prejuízo financeiro. Inclusive, o Chifre tem a mesma altura, o mesmo peso e a mesma faixa etária, não é isso? Cara, eu fiz Karate de contato, fiz judô, mas eu estou com 52, cara. Não, eu estou dizendo para ele escolher. Ele escolher ainda. Ele pode escolher Jiu-Jitsu, MMA ou Boxe. Pode escolher. A gente faz por caridade. Se ele quiser tomar um soco e cair, a gente ia dar o dinheiro para as crianças, não é isso ou não? É, fazer tipo, sei lá, cara. Ele pode chegar lá e fazer igual a Bambam, não é isso? Fazer igual a Bambam, ajudar os pobres, não é isso? O senhor, tivesse uma luta aí de 5 milhões de reais, colocaram no bolso o dinheiro. Não, porra. Mas se tivesse uma luta de 5 milhões de reais contra a Popol, o senhor não ia não tomar um soco, cair e ganhar 5 milhões, eu escorreguei. O quê? Não sei. Acho que não. É muito... Ah, o senhor não precisa, mas a maioria das pessoas... Não é isso, não. Não é isso, não. A vida toda eu não vivi de... Eu não vivi de enganar os outros, não vou começar depois de velho. Entendeu? Cachorro novo para aprender truque... Cachorro velho para aprender truque novo não é bom, não. Pô, nunca enganei ninguém, vou começar a enganar agora para quê?